Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. A Prefeitura de Itapes está realizando, desde o dia 4 de dezembro, as obras de pavimentação e calçamento na Rua Coronel Vasconcelos. A obra está sendo executada com rapidez e os operários trabalham para liberar a rua no menor prazo. A pavimentação será semelhante à da Avenida Dom Vicente Scherer, onde foram instalados bloquetos de 16 faces. E as calçadas serão executadas em concreto, com piso direcional e rampa de acessibilidade. O meio-fio será removido e será executado um novo, com alinhamento e alturas adequadas. Todas as bocas de lobo serão desobstruídas, favorecendo o escoamento. O trecho recebe também novas placas de sinalização vertical e horizontal. A previsão de término da obra é para março de 2018. O trecho recebe também novas placanas e da Avenida Dom Vicente Scherer. O cheiro de